Ezaú, ainda que fosse aquele caçador hábil, aquele profissional perito e um homem de grandes habilidades, nós percebemos aqui a ausência nesse homem de sensatez, de sobriedade, de domínio próprio. Ele se deixa levar pelos seus desejos corporais. É isso que o domina aqui. E ele mostra nesse momento, ele mostra nesse momento, que os seus valores são diferentes dos valores de Jacó. Ele prefere a satisfação dos seus desejos corporais, mais do que o seu status como herdeiro das bênçãos de Deus. Entre a satisfação dos meus anelos corporais, entre o prazer do meu estômago, entre o meu prazer físico, e o desfrute das bênçãos de Deus, eu sei muito bem o que eu quero. Eu não penso duas vezes. Entre uma coisa e outra, eu já tenho a minha escolha certa. Eu escolho o prato de lentilhas. Esses são os valores de Ezaú. São diferentes dos valores de Jacó. Jacó, ele quer o direito de primogenitura. Ele quer a bênção, ele quer herdar a bênção do seu pai. Ele quer herdar a bênção de Abraão. Ezaú, para ele, isso não vale nada. O que interessa para ele é a satisfação dos seus desejos, é a satisfação dos seus impulsos naturais, é a satisfação dos seus prazeres corporais. É interessante observar isso porque essas mesmas coisas são propostas para nós hoje, cada um de nós tendo aí a sua experiência relativa a escolhas semelhantes. Muita gente, homens, mulheres, moços, moças, jogam fora valores preciosíssimos, valores que são verdadeiras bênçãos de Deus, jogam fora por um prato de lentilhas. Há homens e mulheres que jogam fora a família, jogam na lata do lixo, jogam a bênção que é a família na lata do lixo, por um prato de lentilhas, por um prazer transitório, temporário. Jogam no lixo por um prato de lentilhas, jovens, moças, moços, jogam fora valores preciosíssimos, a pureza, a saúde, a sobriedade, a honestidade, o caráter, jogam fora essas coisas, essas bênçãos que têm um tamanho imensurável. Jogam tudo isso no lixo por um prato de lentilhas, para a satisfação de desejos temporários, de desejos corporais. E quando fazem isso, esses moços, essas moças, esses homens, essas mulheres, mostram que tem o coração de Exaú. Tem o coração de Exaú em que a pirâmide dos valores é invertida. Eu coloco acima das bênçãos que Deus me dá. Eu coloco acima dos valores preciosos que Deus me concede. Eu coloco acima disso a minha satisfação corporal. Eu coloco acima disso os meus desejos físicos. Eu coloco acima disso os meus prazeres. E com isso, então, essas pessoas jogam no lixo, bênçãos sem medida, por causa de um prato. Um pratinho de lentilhas. Depois, nós veremos o que vai acontecer na história. O autor de Hebreus vai falar também sobre isso. Esse homem vai chorar. Muito. E sabe o que é pior? O seu choro não vai adiantar nada. Essa é a parte mais triste da história de Exaú. Ele se arrependeu. Exaú se arrependeu. Mas o seu arrependimento não mudou absolutamente nada. Ele sofreu. Ele chorou. Ele levantou a voz num clamor amargo e sofrido. Mas o seu choro não mudou absolutamente nada. O seu choro não mudou muito, mas o seu choro não mudou isso. E aí O seu choro não mudou?